Música Fala Eliane, tudo bem? E aí, beleza? Como vamos? É, né? Um pouco com medo, mas... Vamos lá, vamos lá! Diretamente de Suzano? Suzano! Bem-vinda a São Paulo paraquedismo! Obrigada! Entendeu o treinamento direitinho? Entendi, entendi! Bora se divertir? Bora! Bom primeiro salto e arrasa, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, não dá pra falar agora não, não dá não Muita adrenalina, muito bom Imagina, tranquilaço, nem parece que foi no avião, nem parece Vixe, maior emoção, ouvi em várias vezes Parabéns! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu Até a próxima Maravilhosa Que moral, que moral Vamos continuar brinquendo aqui Beleza, valeu Quero de novo, quero de novo Dez, muito dez, valeu Valeu, até a próxima Parabéns, dá um solto aqui Fica ali na São Paulo, paraquedismo Valeu Dez, muito dez, valeu Obrigado.